Começa hoje para Gabriela Azevedo, atleta catarinense no Bull CrossFit Games nos Estados Unidos. Mas antes dela embarcar em busca do pódio, o nosso repórter João Paulo Cardoso foi conhecer um pouco da história da Gabriela. Puxa o peso, pendura na barra, pedala bastante. Foi assim, com muito esforço, que a Gabriela se tornou a primeira atleta de CrossFit de Santa Catarina e do Brasil a se classificar na categoria entre 45 a 49 anos para o maior evento do mundo da modalidade, o Nubu CrossFit Games 2021. Eu estou, assim, muito feliz e eu representando o Brasil numa competição que seria como se fosse a Copa do Mundo do futebol, assim. Há dois anos ela treina duas horas por dia. O Assir é treinador e afirma que a classificação foi fruto de muita dedicação e disciplina. Cara, ela trabalha como todos nós, pessoas normais, ela tem filho, então é uma rotina diferente da rotina de um atleta de verdade, né? O bom dela é que ela se puxa muito, né? Ela se cobra muito. Então fica fácil de treinar ela. É dedicação. Eu me dedico. Eu durmo oito horas por dia, eu me alimento como a nutricionista indica e eu treino como o meu técnico, o meu coach me indica. Os treinamentos são, assim, puxados. Não é à toa que a Gabriela faz parte de um grupo seleto de atletas em uma competição que é dominada por americanos. É por isso que esta catarinense tem uma missão lá nos Estados Unidos. Dar muito suor para garantir o título na competição. São cinco dias, né, de competição e quem vai avançando, quem vai se classificando, tendo o melhor resultado nos treinos, vai avançando de fase. É dar o meu melhor sempre, sempre, todo dia e buscar esse pódio. A gente tá na torcida. Amanhã tem handebol nas Olimpíadas de Tóquio 2020, às sete e meia da manhã, na tela do Band Sports. Teremos a terceira rodada da fase de grupos do masculino e o Brasil encara a Espanha. A seleção masculina ainda não venceu em Tóquio. Foram duas derrotas até aqui, para a Noruega e para a França. E amanhã, diante da Espanha, o Brasil busca a primeira vitória na fase de grupos. E na seleção, temos dois atletas catarinenses, Rangel de Teara e Rudolf de Blumenau. E as nossas expectativas são bem boas. A gente tá num grupo bem difícil, mas acredito que a gente pode fazer um bom papel aqui. É, a gente vai tentar classificar. A gente tá num grupo com quatro europeus e mais argentina, que é sempre um adversário muito complicado. Então, a gente queria pedir a torcida de todos vocês, catarinenses, para a gente conseguir chegar o mais longe possível. É isso. Valeu, abraço, abraço. A gente tá na torcida também, olha só. Em setembro, teremos a Copa América Libertadores Feminina 2021. E a Comebol confirmou a participação do Havaí Kinderman na disputa. Será o segundo ano consecutivo em que o time de caçador participa da competição. A Libertadores acontecerá entre os dias 30 de setembro e 16 de outubro no Chile. A gente vai estar na torcida. E antes do Jogo Aberto encerrar, corre lá no Instagram do Jogo Aberto SC. Participa, porque tá rolando a promoção das camisas da dupla da capital. Essa aqui do Havaí, do zagueiro, o capitão Betão. E a do Figueirense, a do centenário. E na quinta-feira, a gente divulga os resultados aqui no Jogo Aberto SC. Participa. Tchau, tchau. Tchau.